O que você está ouvindo ai filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração O que você está ouvindo ai filho? O que você está ouvindo ai filho? Esse ai é o Eduardo dos Anjos Da noite do clube, o moleque é paixa preta Faz óbvio Cachorro, saca, fala, bota E eu pego nessa postura Você de bota, me perde soca O Didi que te botou Bota, bota, bota O Didi que te botou Bota, bota, bota O Didi que te botou Toma, toma, toma Toma, toma na sebeca Toma, toma, toma Toma, toma na terra Se tu me amaginar O salto do céu celeste Me amaginar O salto do céu celeste Toma, toma, toma Toma, toma na sebeca Toma, toma na terra Se tu me amaginar O salto do céu celeste Me amaginar O salto do céu celeste Balançou 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 Enquanto menor e braca 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 Com a gala Enquanto transparente Eu vim se amando Seu mais amiga Lança a voz E me tá vazio Ela tá pro crime 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 Eu falava Ela tá pro crime Vai flexionando a chota, porque se nada é pivá o toro vai adorar Vai flexionando a chota, porque se nada é pivá vai jogando a chota Um barulhinho do grave pro joga-chota, mexendo a bunda desse jeito a tropa-tota Brota a novinha que chegou o seu momento, o MC sente mais do seu talento O DJ do baile mostra o seu talento Um barulhinho do grave pro joga-chota, mexendo a bunda desse jeito a tropa-tota Brota a novinha que chegou o seu momento, o MC sente mais do seu talento Ate do Youtube, o moleque é faixa preta Não bota ninguém, não meia do setinha, machuque primeiro deixa a colherdinha Calma, garoto, é só no dedinho, mexe o barco choso, me deixa citar É queixa de cama, não curta tração, e depois eu rosar e tu tá cavando É de gostoso do saco lá dentro, minha bota de quadro me ouve gemela É de gostoso do saco lá dentro, minha bota de quadro me ouve gemela Tu bota de quadro me ouve gemela, não pode que teta me é na tremela Tu bota de quadro me ouve gemela, não pode que teta me é na tremela Não pode que teta me é na tremela Não pode que teta me é na tremela Aquece na bucetinha, pulé nó da facção Aquece na bucetinha, pulé nó da facção Tenta, tenta, tenta na pira Tenta, 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 me É seu menino, amor de mim e me enxate Se eu troco no otário, você sempre me aborra Eu quero sexo e nunca se Eu quero sexo e nunca se Um amor de uma vontade e os problemas mim a se Uma amor de uma vontade e os problemas mim a se Ela acerta com cima gostoso Ela acerta com cima gostoso Vai tirar gosto de corrente pra trabalhar Vai ser aqui o tempo Vai ser aqui o tempo Ela acerta com cima gostoso Na sequência a blusa de trepasse Ela será feita por cima, é gostoso Então me saca, me bota de lado 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 Passa com a glock nela, vou passar com a glock nela Vou passar com a glock nela, só pra te citando o erro O salpente da pistola, só pra te citando o erro O salpente da pistola, só pra te citando o erro O jujo ser tão na glock Tu vai jogar, não vai jogar Faz ser... Bola vão descendo, vão descendo... Vão descendo, vão descendo, vão descendo A piranha tá vã fuder, piranha tá vã plebã Se você é parecido, meu bem que vai transar Que eu já sentarei, que ele vai te botar Que eu já te deitaria, que ele vai te botar O cara éной, que ele vai te botar Olha que delícia, olha que delícia A novinha pode, ó de sem camisinha A novinha pode, ó de sem camisinha Olha que delícia, olha que delícia A novinha pode, ó de sem camisinha Pá novinha, pá novinha, pode ódio sem camisinha Vai descer na bucetinha E não para no novinha Vai descer na bucetinha E não para no novinha E o que você percebeu? Gote loucura, sua puta safada Quero enjardada de leite Né carne eko, mãe não goza agora Quero modèle só quando é chata Bota que bota, bota que bota Quando o bolto você goza Tá cara minha espeteta, vai Tá cara minha espeteta, vai Eu boto calcinho do lado de festa Eu f unseren na minha preta, vai Eu boto calcinho do lado de festa Eu boto calcinho do lado de festa Eu f telefone do middle ges Eu f粉 na minha preta, vai Dentro do caos, hoje vai ser que um Sarf Yil Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Para valer a pena Senta, 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 senta Eu rodo becos e viela Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Paninha de olho azul E um repasso é o pai dela Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aéu pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater um aéu T-T-T-T-R-N de Campo Grande Oh, mas pica! Eu já tenho uma riqueza Esse aí é o Eduardo dos Anjos A arte do Youtube O moleque é faixa preta, hein? Eu já tenho uma riqueza que é você Se quis, casa é casa Vamos tentar Eu já tenho uma riqueza que é você Só não tem você Você é especial, dança para mim Dança de um resto, dança de um campo Fica pra você, Adel fez você Minha donceira, minha vida, a cindela Vai ter uma sala, fazela, fazela, fazena, fazela Você é minha donceira, minha vida, a cindela Vai ter uma sala, fazela, 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 fazela Esse aí é o Eduardo Luizani, parte do youtube O moleque é faixa preta hein Meu nome a você é mafro, mafro, mafro Depois que ele descobriu, agora ele tá na vida Agora ele quer te pagando, você dá pra ele Sem queda recalcada, filha da puta Caralho